Música O sal sagrado nos foi dado a partir do casamento sagrado dos verdadeiros pais E tem sido o elemento com o qual os verdadeiros pais tem vindo recuperando para Deus o que ele havia perdido Em 2016 a verdadeira mãe nos abençoou com o sal sagrado do Chun-Li Guk Na ocasião do 56º aniversário do casamento sagrado dos verdadeiros pais O vale da morte, um dos lugares mais quentes do planeta Se encontra a 86 metros abaixo do nível do mar A verdadeira mãe orou para santificar o sal recolhido no vale da morte E orou para que possamos encontrar pessoas justas que adiantem o cumprimento da providência Esta devoção e graça de Deus e dos verdadeiros pais Derivou na cerimônia de multiplicação do sal sagrado Que aconteceu no templo Chun-Chun-Won por uma Coreia e o mundo unido sob Deus Em sua oração, Dr. Yang Chan-Shik agradeceu Que a verdadeira mãe fosse ao lugar mais baixo e inanimado do mundo A conceber uma nova vida e dar início a uma nova providência O Dr. Song Yong-Chun, presidente da sede mundial Falou sobre o significado e o valor do sal sagrado Especial do vale da morte Hoje 아침 조회에서 천일국 성념에 이번에 데스밸리에서 가져온 소금을 섞어서 전세계 지도자와 식구들에게 널리 분비하라는 축복의 말씀을 주셨습니다 그래서 하늘의 사랑과 은혜가 직접 맞닿는 이곳 천심원을 중심하고 오늘 전수식을 거행하게 되었습니다 Então chegou o momento da multiplicação Por isso, ficaram perante o altar do Chun-Chun-Won O diretor Lig-Song, Yon-Namun, Chun-Won-Joon E o líder nacional da Coreia, o Dr. Song Won-Song E multiplicaram o sal seguindo a tradição e a cerimônia correspondente O sal especial do vale da morte, dividido em sete taças Foi mesclado com o sal sagrado do Chun-Guk Contendo em sete diferentes recipientes Então foi feita a oração de bênção Assim, mediante a oração de bênção Feita pela Bradeira Mãe no dia 13 de janeiro Na terra sagrada do vale da morte E agora na presença de espíritos absolutamente bons E famílias abençoadas reunidas no Chun-Chun-Won O sal sagrado especial foi multiplicado Em poucos dias, quando celebraremos o aniversário dos verdadeiros pais Este sal sagrado será transferido aos presidentes regionais Para sua distribuição na totalidade dos membros Assim como aos missionários jovens que serão despachados Como o Shin-Togang no dia 22 de fevereiro Cada vez que utilizarmos este sal Vamos lembrar nossa missão de encontrar pessoas justas Preparadas por Deus e valiosas como o sal Para que juntos demos cumprimento à providência No último dia do seminário de 40 dias A Bradeira Mãe convocou para a sede Chun-Jungun Os participantes do 6º Seminário de Espiritualidade Hyodion-Chun-Chun-Chun-Chun-Bo Capacitação que forma futuros líderes de notável pureza Os 155 seminaristas cantaram hinos e expressaram sua gratidão Por sua parte, a Bradeira Mãe compartilhou com eles algumas palavras Por sua parte, a Bradeira Mãe convocou fauna Chocopga정들이 태어나게 되므로 말 미야마, 하늘 부모님께서 지상의 참부모와 함께 본래 꿈꾸셨던 지상천국 생활을 하실 수 있는 환경권을 참부모가 이뤄드렸나 말았나 그러나 세상은 참부모를 모르고 하늘섭리를 모르는 사람들이 대부분이야 어떻게 해야 되겠나? 알려야지? 네! 전도해야지? 네! 국가복귀해야지? 네! 세계복귀해야지? 네! 고마워 너희들이 씩씩하게 앞장서서 국가복귀, 세계복귀하는 데 있어서 신경과 진리로 세계 80억 인류 를 구원하자! 구원하자! os seminaristas expressaram seu compromisso de manter-se unidos à verdadeira mãe e fazer realidade o sonho de uma só família humana unida sob Deus por ocasião da celebração de 104 anos do nascimento do verdadeiro pai e os 81 anos da verdadeira mãe vai ser mostrado as vitórias de suas vidas e se consolidará o fundamento para a vitória da entrada ao Chongongun acontecerá também o envio dos missionários Shin Top Gun e celebraremos o 11º aniversário do dia da fundação do Chongongun A cerimônia do 경배 do Chongongun pelo aniversário dos verdadeiros pais acontecerá às 8h da manhã, no dia 15 de fevereiro, no horário da Coreia, na sede Chongongun No mesmo dia, às 10h da manhã da Coreia, se celebra a cerimônia da bênção especial Shin Top Gun 2024 em comemoração ao aniversário dos verdadeiros pais Após a bênção dos líderes do Chongongun, participarão na sede Chongongun do banquete de aniversário Uma grande obra espiritual acontecerá durante três dias do dia 16 a 18 de fevereiro, no centro Riojongchongjuchungbo Os que participam viverão a grande experiência de sentir o amor dos pais celestiais e o poder de sua obra espiritual A partir do dia 19 de fevereiro, se conduzirá ao seminário para a primeira graduação de jovem Shin Top Gun e o lançamento de sua missão contará com a presença da verdadeira mãe A Assembleia Geral de Líderes do Chongongun 2024 será no dia 24 de fevereiro e renovará a determinação para a vitória da visão 2025 Assim, no início deste 12º ano do Chongongun, o Pish TV tem programado transmitir ao vivo em cinco idiomas a cerimônia de Kyombé, a celebração do aniversário e a bênção Shin Top Gun 2024 Contamos com a participação de todos vocês Durante o mês de janeiro, o presidente da UPF Internacional, Yang Chan-Chi, visitou a Libéria, Tailândia e Camboja em um esforço para afiançar o fundamento da UPF nas regiões da África e Ásia Pacífica Na Libéria, participou da cerimônia de posse do novo presidente, Joseph Boakai e teve conversações sobre o papel deste país na realização de uma Coreia e um mundo unido sob Deus Se reuniu com o ministro da Defesa Nacional da Tailândia, Sutim Kung San e recebeu apoio para a unificação pacífica da Península da Coreia e a União Ásia-Pacífica Posteriormente, se reuniu com o presidente do Partido Popular do Camboja, Hun Sen, na sede do partido Os meios de comunicação locais ressaltaram a cobertura desta visita Na Coreia, o 35º aniversário do jornal Seguil Bo foi celebrado com êxito no Hotel Lotte de Seul com a participação de 500 figuras-chave de todos os âmbitos incluindo os líderes do partido governante e da oposição e o vice-primeiro-ministro da Economia e Assuntos Sociais O atual presidente da Coreia, Yung Sok Yul, enviou uma video mensagem congratulatória Yung Namun, a cargo do primeiro secretariado da presidência, leu a mensagem congratulatória da verdadeira mãe, cofundadora do jornal John Hite, presidente do Seguil Bo, deu as boas vendas aos convidados nacionais estrangeiros em um discurso alozinho Yung Namun, o Seguil Bo, deu as boas vendas aos convidados nação de todos os âmbitos Figuuras importantes da Política Nacional compartilharam comentários de felicitações E pediram para que o Seguil Bo trabalhe ainda mais para os movimentos sociais e a paz Fundos, os anos de movimento, o que o Seguil Bo, deu as boas vendas aos convidados Os campos a gente não bernos falarem o mundo, o Seguil Bo, deu as percebidas E o Seguil Bo, deu as convidados, o Seguil Bo é mais para o Brasil E o putado nação de acertar E o Seguil Bo, deu as concebidas opinião pública, para uma reunificação pacífica da Península da Coreia. A Conferência da Liderança do Clero Cristão da Coreia, o KCLC, conduziu um seminário de dois dias no Complexo Hyojongchonwon, para 20 pastores evangélicos. O co-presidente do KCLC e presidente da Associação de Religiões da Coreia, Lee Hyun-yong, explicou as iniciativas interligiosas dos verdadeiros pais, enfatizou a espiritualidade e o amor da verdadeira mãe na devoção por uma Coreia unida sob Deus. Os pastores do KCLC estudaram as iniciativas de paz e as diferentes atividades da providência dos verdadeiros pais, e após o seminário e percorrerem o Complexo, agradeceram à verdadeira mãe pelo convite. Se levou a cabo com êxito o terceiro Tree of Love Busking, organizado pela equipe de promoção cultural do Centro Hyojongchonjuchungo. Este show de atuações ao ar livre se está realizando regularmente online e presencialmente uma vez por mês. É um espaço para que muitos membros exibam seus talentos e compartam seus sonhos. Este evento da Cultura do Coração estará incluído na programação das grandes obras espirituais, no meio deste mês. A Academia Hyojong realizou online seu terceiro simpósio acadêmico internacional de três dias. Foram apresentados 35 artigos, 24 sobre a independência, a prosperidade e a justiça, 5 sobre como escrever artigos acadêmicos médicos e 6 sobre política sobre a paz da Ásia Oriental e o pensamento da unificação. Participaram 230 convidados de 15 países, nos quais 40% são jovens acadêmicos menores de 43 anos. A UPF de Taiwan organizou um evento pela Semana da Harmonia Interreligiosa para líderes de 21 grupos religiosos e 22 representantes de ONGs, convocando um total de 140 convidados. Os líderes religiosos pediram de forma unânime um alto fogo imediato e incondicional no Oriente Médio e o fim da discriminação racial. O vice-presidente local da UPF apresentou a proposta dos vendedores pais para a reforma da ONU, o que os levou a um intenso debate. A Sala de Oração de Las Vegas conduziu seminários de 3 e 7 dias. Os participantes estudaram a Providência de Las Vegas, Guia para a Vida de Fé e a Providência do Chongqing One, começando o ano 2024 com um novo entendimento e renovada atitude. Em Los Angeles, o Serviço Dominical para Jovens Adultos celebrou um novo começo. Desde as criancinhas até os adolescentes subiram ao palco e compartilharam canções, danças, demonstrações de Tongue Modo e instrumentos musicais. Uma festa da cultura Rio de On. A Igreja Familiar de Nova Jersey, em Clifton, celebrou três reuniões de grupos familiares durante três sábados consecutivos. Sob o lema Ninguém Fica Para Trás, Nenhuma Família Fica Para Trás, criaram grupos familiares para uma melhor atenção comunitária, para jovens solteiros, casais e também filhos e membros de maior idade. A UPF do Canadá conduziu um webinar e o tema tratado foi Coreia do Norte, Vista por Dentro. O propósito do seminário online foi enfatizar a necessidade urgente de diálogo em um momento de crise, no qual há uma compreensão muito limitada da Coreia do Norte e do Ocidente e com demasiada frequência se descartam pontos de vista alternativos, como se fossem pura propaganda. A Federação das Famílias das Filipinas organizou uma condição de oração de 12 dias em preparação para a obra espiritual Tchombô, que se realizará no aniversário dos verdadeiros pais. 250 membros participaram diariamente online desta condição, que serviu para alinhar-se com a providência de Deus e incrementar a base de devoção espiritual. O nono Torneio Nacional de Tchombomodô da Índia se levou a cabo durante três dias, organizado pela Federação Nacional e a Sede Mundial de Arte Marcial Unificacionista. O Tchombomodô da Índia se desenvolveu em 16 estados, comprometido a educar jovens estudantes por meio das artes marciais da unificação e com a cooperação do governo, a fim de formar os jovens no valor da piedade filial. A região da Europa Oriente Médio lançou com ato uma condição de 40 dias e debateu sobre estratégias de testemunho e o crescimento da instituição. 700 membros compartilharam um café da manhã com a esperança de construir uma Europa em Oriente Médio, que atenda aos pais celestiais. A UPF do Reino Unido se associou com o Diálogo de Pais Afegão, para celebrar uma conferência sobre o Afeganistão. Destacadas dirigentes femininas, incluindo a ex-embaixadora afegana noruega, Shukri Baraksay, foram as principais oradoras. Nos Países Baixos, se celebrou a Reunião Regional de Líderes, na qual se orou pela saúde da verdadeira mãe, a vitória da cerimônia de entrada ao Palácio Chiongongun, as atividades de testemunho, o crescimento da igreja e o fim de conflitos e guerras na Europa e Oriente Médio. Por outro lado, se realizou um seminário especial Chiongbo no Chiongshinwon, para 100 membros presentes e conectados online, para começar o Ano Novo, em alto espírito e com planos concretos. O staff da filial regional do Centro Hyodion Chiongju Chiongbo realizou seminários Chiongbo em quatro cidades da Áustria. Através de várias conferências, testemunhos e fervorosas orações, os membros sentiram o poder do mundo espiritual e experimentaram sua obra. Na Albânia, retornaram após o intervalo o programa juvenil de educação chamado Empower. Além de estudar os princípios divinos e o curso de Jesus, entre outras palestras, realizaram uma vigília em oração na Embaixada da Paz do Chiongbo, que fica em Tirana. Os jovens irão fazer atividades de testemunho, tanto em localidades na Albânia e também em Kosovo. Os líderes da Alemanha se reuniram para compartilhar relatórios das atividades 2023 e planejar o ano 2024. Fizeram leituras rundoc com a palavra da verdadeira mãe e compartilharam o desejo e a expectativa do poder de recebê-la na Europa durante este ano em curso. Na região da Europa e Oriente Médio se encontram ativos os membros jovens. Na Hungria, iniciaram atividades de testemunho junto com os missionários jovens da Academia UPA e houve o lançamento de atividades do CARP em Budapeste. Na República Tcheca, os cadetes da UPA, durante 40 meses, alcançaram sólidos contatos com mais de 200 convidados. 30 membros da Ucrânia, Coréia, Japão e outros países se uniram à equipe de testemunho da Polônia e Ucrânia. Estes jovens estão provocando um renascimento espiritual nos países onde atuam. O grupo CARP da República Dominicana conduziu um seminário de três dias sobre os princípios divinos. O tema Jovens Estudando o Princípio para Encarnar a Cultura do Coração convocou 22 jovens que se fortaleceram tanto em fé como em espiritualidade. Expressaram sua gratidão a Deus e aos verdadeiros pais e estão programando uma viagem para a Coreia no início de abril, para o Seminário de 21 Dias do Centro de Rio de Janeiro, Chonju, Chonbo. Em Benin, a tribo Togbi celebrou um serviço dominical que começou com a leitura hondok sobre a importância da oração. Os congregados ficaram felizes por dar alegria aos pais celestiais, cultivando o amor mútuo, levando uma vida de oração sincera, de amor verdadeiro e de unidade.